É R.T. sucessata, é o brabo da putaria É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, tá travando Vem, 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 prepara na rabata ou mata Vem, 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 prepara na rabata ou mata Se prepara na rabata, com pressão é loira só pra doibata jaca Tá trembou e делando e balançando quando, cruizado e bateu Vai, 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 volta, volta, e vai, volta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Paplança com a buceta é muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Paplança com a buceta é muita treta, é muita treta Então não posso fazer Foi isso que eu disse, nada de Então assim É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é o rachador O Manu DJ CN é o brabo da putaria Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando Eu não posso pegar Eu tenho que te machuca, no sofá da sala Te deixo louca, te deixo sonhada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que você me fica sem raça Quando eu te zampar DJ, DJ, componês É o brabo da putaria Viciei na tua sentada Só você que tá gostoso Então vamos marcar Já tô em fudento, daí A bunda dela balança Vão dançar na bunda Viciei na tua sentada Só você que tá gostoso Então vamos marcar Esse é o KSG Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima E não é sureca O galo Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Meu amor, não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Com a doça, louca, buceta É muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Com a doça, louca, buceta É muita treta, é muita treta Te leva pro outro planeta É muita treta, é muita treta Te leva pro outro planeta É muita treta, é muita treta Só se passaram três segundos, agora falta nove meses Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou, quem mandou, tu dá a sereca pra sereca É checa, 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 se ela soca é os envolvidos É checa, checa, soca, soca, ela soca é os envolvidos Ela soca é os envolvidos, ela soca é os envolvidos Desce muito forte com a sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, sereca É checa, checa, soca, soca, ela soca é os envolvidos Ela soca é os envolvidos Amiga, tá ligado? Os do momento lá de Lisboa Eles são gostoso, né? E a noite ela sabe Carinha Os diversos e faz endereço Gostavinho Papadinha de mar Vé, te não presta Vé, te divisa Constra o neném Pegada bruta que dá suco na costela Saca, 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 saca Vai pegar assim Toma, 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 toma botadão Ai droga Toma, 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 toma botadão Toma, 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 botadão Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho, te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho, guardar de ladinho, casucar seu sentimento Vai dar uma chance Esse é o menor jota Olhou pro RD, pode até pousar no meu malote É que o pai conta forte Traz as ré de ciroque pra elas tomem Aí que ela joga o pote, pede tapa bem forte É agressividade, então vai tomar Esse é o KS, cheque, você é o KS, cheque Que vim por aí demais, que vim por aí demais Todas que falam que te conhecem, esse é o KS Essa é a bubá, o gato Aquelas amigas best, que vim por aí demais Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gosto quando sai em mim, tão agroque de rádio Goste a princesa, por favor, senti na grão Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gosto a sarra, batido, já tô passingando Goste a princesa, ele tem hósão 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 Goste a princesa, eu tô safada Goste a princesa, não me mas não me lembra Sentem aqui mesmo E ae, chão do Youtube, mandou mais uma na putão DJ, DJ, componente, é o bravo da putaria O que é que nós, é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apê, com uma resídua pra perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala no mundo que quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra... Vamos pro meu apê, com uma resídua pra perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Mo sorte, mo sorte, mo sorte, mo sorte, mo sorte Mostrar um neném Cause pegada bruta que dá suco na costela Pra saca, 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 saca Wait, pega sim! Toma, 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 bota dão Soca, 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 soca da dão Toma, 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 toma bota dão Toma, 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 bota dão Ai, droga Vem, 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 Vai te dar dor de cabeça com a doça, louca, buceta, é muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça com a doça, louca, buceta, é muita treta Te leve pro outro planeta, é muita treta, é muita treta